A nossa sorte é que aqui é detetizado, aqui não tem problema nenhum, porque às vezes é uma formiga e às vezes o pessoal fala assim, bota cravo da Índia. Já teve isso pra formiga, quando dá aquelas formiguinhas na cozinha? Bota um cravinho da Índia. No caso dela, tinha que ser o Ghostbusters. Cadê você? Pra aqui? Cadê ela? Tá aqui? Muito bem, bem-vinda. Tudo certo? Beleza? Tudo bem. Você viajada, que eu sei. Sim, faz dois anos, eu e meu marido saímos de São Paulo pra percorrer todos os parques nacionais brasileiros. Olha que legal. Sabe quantos são? São... É... Eu sei, óbvio. Mas eu não quero demonstrar que ficava me gabando aqui, então digamos que eu não saiba. São quantos? 74. Parques nacionais aqui no Brasil. Mas o povo ignorante não sabia essa informação jamais. Bom, e pra isso, então, a gente se mudou pra um trailer. E aí, a gente, né, fica cada 15 dias, mais ou menos, em um parque. E quando a gente comprou o trailer, o pessoal já falou pra gente, né, que já percorria aí pelo Brasil, pelo mundo, falou pra gente, ó, tem uma regra que é muito importante vocês seguirem, que é nunca parar embaixo de uma árvore. Nunca parar embaixo de uma árvore. E não fazia muito sentido, né? Porque você fica imaginando, pô, você vai parar num lugar na natureza, embaixo de uma árvore, né, vendo uma vista bonita. Mas, enfim, a gente seguia essa regra, até que um dia a gente esqueceu. E aí, a gente acordou, né, eu acordei com meu marido gritando, falando, Lê, acorda! E aí, eu abri o olho, a gente acorda meio muito cedo, na verdade, e eu abri o olho, o teto tava se mexendo do trailer. Deixa eu só botar a foto do trailer pro pessoal ver esse trailerzão bonito? Bota o trailerzão. Ó, esse é o trailerzão que vocês viajaram, né? É. Bonitão ali. Então, quer dizer, esse trailer é puxado pela caminhonete. Exatamente. E aí, parou, dorme aí dentro, gostosinha aí dentro, tem um mini mundo aí dentro, certo? Exatamente. Aí, ó. Olha que gostoso que é o trailer. É que você fala trailer e você fica achando que é um negócio. Não, é, pô, é coisa bonita. E vocês dormiam aonde? Ali naquele fundo lá? Naquele fundo ali, você puxa ele e ele vira uma cama. Vira uma cama. Ali que vocês estavam dormindo, você tava dormindo, olhou e o teto se mexia. Exatamente. Dentro do trailer? Dentro do trailer. Dentro do trailer. E aí, quando a gente mexeu um pouco mais, começaram a vir, o teto começou a mexer mais ainda e eu percebi que tinham formigas, né? Eram vários pontinhos pretos, assim, e elas estavam vindo do ar-condicionado. E aí eu pensei, bom, beleza, né? Tem que levantar e lidar com isso, não tem o que fazer. Aí, eu e ele, a gente começou a tirar com tudo, pegar panos, enfim, pra tirar as formigas. Formigas de que tamanho? Piquititas? Mais ou menos, desse tamanho, assim, daquelas que no começo eu achei que elas não picavam, mas aí quando elas começaram a cair em cima de mim, elas, enfim, começaram a picar. Ah, começaram a te picar? Começaram a picar, começaram a picar. Picadinha chatinha? Bem chatinha. Bem chatinha. Bem chatinha. E aí, a gente, depois de duas horas, a gente conseguiu, né? A gente se sentiu realizado, aquele trabalho de casal, superamos, né? As formigas. Temos melhor, ou o que a gente achava que a gente tinha superado. Então, a gente saiu pra fazer um passeio, a gente foi pra um parque, né? A gente tava ali no Iguaçu, então a gente foi fazer uma trilha. Deixou o trailer lá e foi a pé. Deixou o trailer lá. Onde estava o trailer, vocês deixaram? Onde estava, a gente deixou. Vocês acharam que as formigas já tinham ido embora todas? Não, não, é. Antes a gente tirou o trailer do lugar, né? Ah, perfeito. Tirou do lugar e a gente deu aquela... A gente achou a mesma coisa que você comentou, que ia ser mágico. Vamos colocar o cravo. O cravo da Índia. Vamos colocar o cravo e as que estão aqui vão embora. Gente, uma formiga dessa daí fuma um cravo da Índia. E aí a gente foi fazer o passeio. É uma delícia. Entramos numa cachoeira, voltou, todo mundo realizado. Viu bicho, viu os bichinhos. Vimos, vários, vários. E aí quando a gente voltou, a gente viu uma carreirinha de formiga. Falaram, ai, putz, ficaram algumas, né? Aí a gente foi acompanhando, tava uma primeira gaveta. A gente viu que ela tava assim embaixo, indo pra gaveta. Abrimos, falamos, beleza, putz, tem mais um pouco aqui de formiga. Elas não foram todas embora. Aí a gente continuou acompanhando, viu a segunda gaveta. Tinha o dobro de formigas. E tinha uma terceira gaveta. Aí a gente se perguntou, abre ou não abre, né? Mas, enfim, tinha que abrir, porque a gente morava lá, né? Mora, não tem o que fazer. A gente abriu, tinha, sabe aquela bola? As formigas, eu não sei se todo mundo sabe, mas elas têm a capacidade de virar grupos, assim. Unidas venceremos, elas viram umas bolas mesmo. E no que a gente abriu a gaveta, elas começaram a se espalhar pelo trailer inteiro. Pelo chão, pelas paredes. E aí eu peguei e comecei a varrer as formigas pra fora. E as pessoas ali do lado, nessa hora todo mundo vira meio especialista, né? Não, faz isso, faz aquilo. E as pessoas começaram a tirar os carros, porque tinha tanta formiga mesmo. Meu Deus, eram milhares de formigas? Eram milhares, milhares de formigas. Era tanta formiga que as pessoas começaram a tirar os carros com medo mesmo de que elas iam entrar. Ah, não foi pra ajudar vocês, não, foi pra ir embora. Não, não, foi pra ir embora. Todo mundo pensando em si. E elas não subiam em vocês, você varrendo? Sim, subiam, subiam. É que você tá numa paz contando? Ah, formiga! Acho que é a emoção já passada. E aí, meu marido olhou a situação e falou, não, não vai ter como, eu vou pra cidade, a gente tava longe da cidade, eu vou pra cidade pra resolver, você fica aí e a gente vê o que vai acontecer. Mas essa desculpa dele achei boa, né? Fica aí resolvendo tudo, que eu vou pra cidade ver um filme, vou no cinema, comer um sorvete e eu já volto. Mas ele foi com o intuito de comprar um veneno qualquer, sei lá, não. Ou um tamanduá, talvez, né? Achar alguma coisa. Mas o problema é esse, não dava pra comprar um veneno tão potente, porque a gente ia dormir lá, né? Num espaço pequeno. Sim. E aí ele ligou pra mim e falou, eu tive uma ideia, eu vou comprar um aspirador e a gente vai, então, aspirar todas as formigas. Eu fiquei, né, meio na dúvida, mas bom, beleza. Eu diria gol, vai, vai. Aí a gente foi, não, a gente não, ele foi, eu fiquei e depois de muitas horas, muitas horas, ele voltou com uma cara, assim, bem desanimada. É, olha, eu percorri a cidade inteira, não achei nenhum aspirador, era uma cidade bem pequena, não tinha aspirador pra vender. E ele me encontrou plena, tomando uma cervejinha ali fora. E ele falou, nossa, mas o que foi, né? Você entregou o trailer, é isso, a gente... Elas vão seguindo aqui pros outros parques. Exato. Elas querem conhecer. Elas vão agora pros parques. E eu consegui uma, aprendi a lição que trabalho de formiguinha é um por um mesmo. E a lição maior, na verdade, que eu entendi aqui, o porquê que a gente não pode parar embaixo das árvores. Porque forma uma ponte, qualquer galho que fique conectado, as formigas vão fazer essa ponte. Atrás de comida, porque tem cheiro lá dentro. Essas nem estavam atrás de comida? Elas seriam vocês mesmo, né? Eu não sei, elas queriam uma casa. Elas queriam morar. Acho que elas queriam seguir o projeto Entre Parques e realmente, assim, seguir. E você varreu todas as formigas sozinha? Peguei com um pano, uma por uma. Você fazia aquele panão, assim, vrá, 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 vrá. É. Eu sou virgineira, sou bem detalhista, assim. Então, uma por uma, eu fui e consegui. Consegui. Que louco. Não, sobrou uma. Foto, né, das formigas? Tem. Meu Deus. Cara, a formiga é enorme. É meio surreal. Isso é o caminho delas indo pro trailer. É meio surreal. Meu Deus do céu. Isso é só as varridas? Não, isso, as formigas vão dominar o mundo, eu tenho certeza. Ou seja, não dominam. Que medo isso, dessas formigas, hein? Chocada. Pô, obrigada. Eu agora só viar se me der história pra contar. Obrigada. Obrigada.